Um time em início de carreira, um ônibus com destino ao futuro. E o futuro que essa garotada sonha é parecido com o passado vivido pelo treinador. Edu, vai trabalhar, tá no placar! Ele resume a carreira dele em sucesso, em vitórias e é importante que ele faça isso pra gente, pro nosso grupo. Ele sempre teve muita confiança na carreira dele e ele traz pra gente muita confiança, muita força de vontade e muita vontade de trabalhar, né, de ser uma pessoa vitoriosa. Desculpe algum exagero, mas eu sempre fui assim jogando, eu sempre participei muito dos jogos e como treinador eu acho importante você participar do jogo e você passar a tua vibração, principalmente pra esses garotos, esse pessoal mais novo que tem muito a aprender ainda. Excesso de emoção, excesso de talento. Foi essa combinação que fez o meia Edu Marangon se destacar no futebol. Eu comecei a perceber, na verdade, que eu gostava muito do futebol, a partir do momento que eu entrei na primeira vez num campo de várzea, que tinha um time da rua lá e me chamaram pra jogar. Um começo que não deve ter sido muito diferente do vivido pela maioria desses garotos. Assim como eles, foi vestindo a camisa da portuguesa e disputando uma taça São Paulo que Edu conseguiu realizar o sonho de ser jogador profissional. Portuguesa é uma equipe grande, é uma equipe que tem, sempre na sua tradição, revelar jogadores. Eu fui revelado e tantos outros, Demer e aí vai, Zé Roberto e tantos outros que foram revelados. O que a gente coloca pra eles é simplesmente o seguinte, o futebol hoje tá muito deficitário, todos os clubes estão com situação financeira ruim. Qual é a única saída? É o futebol amador, é as categorias de base. Esses garotos têm muito futuro pela frente, são jogadores de qualidade. E o que a gente procura passar pra eles é sempre isso, acredite no seu objetivo. Você duvidaria dos conselhos de um jogador que roubou a cena na decisão do Campeonato Paulista de 85 contra o São Paulo? O Falcão teve dificuldade pra dominar, Edu apareceu. Tentou encobrir Gilmar, olha aí. Olha a confusão que o Edu arrumou na defesa do São Paulo. Quando chegou no jogo foi uma coisa absurda, né? Uma aberração que o Nelsinho bateu lateral e o Falcão errou um domínio. Quer dizer, isso é um aborto da natureza, o Falcão errar um domínio, né? E eu tava atrás dele, na hora que ele dominou errado, eu tava atrás dele, adiantei a bola, já sabia que o Gilmar tava adiantado, só viu o posicionamento dele, tava lá parado na entrada da área. Eu falei, é agora que vai, né? Realmente foi um lance que me marcou bastante, porque a bola bateu duas vezes na trave. Ela bateu na trave, subiu, bateu na trave de novo, o Gilmar caiu dentro do gol. Na hora que o Luiz Mille, se não me engano, ia fazer o goleiro de cabeça, o Gilmar saiu e tirou da cabeça dele. Tempo de reação do meio esquerdo da portuguesa simplesmente espetacular. Eu acho que aquele lance deu um impulso muito grande na minha carreira. Impulso que o levou à seleção brasileira. Com o talento reconhecido, o tempo lhe permitiu colecionar boas histórias, como aquelas vividas no estádio de Wembley em 87, numa partida contra a Inglaterra. Quando acabou o primeiro tempo, eu desci pro vestiário assim, tinha um rapaz na porta do vestiário assim. E quando eu tava passando, eu nem tinha reparado que você desce, né, do jogo assim, ele bateu nas minhas costas e falou, oi, Dudu, tudo bem? Falei, olhei pra ele, falei, tudo bem. Ele falou, posso te pedir um favor, né, meu? Falei, peça, esse cara vai pedir um favor pra mim? Você poderia me dar sua camisa? Rapaz, aquilo me deu uma tremenda nas pernas. Falei, pô, com muito prazer, pô. Peguei, dei, saí quase que andando meio de lado assim, o Ayrton Senna. Aquilo pra mim foi um... Na hora eu não sabia se eu andava ou se eu voltava. Aí depois eu tô saindo ali, tô dando entrevista e chegou um... Um jogador da Inglaterra, bateu nas minhas costas e pediu pra trocar camisa, né? Eu olhei meio de lado, porque eu tava dando entrevista e ele tava de agasalho, cara. Eu gostava de trocar camisa de 1 a 11. Porque eu fazia coleção de camisa de 1 a 11. E eu olhei o rapaz de agasalho, cara. Falei, pô, é reserva, né? E eu gostava daquela coleção. Aí no final ele falou, bom, vai trocar ou não vai, né? Falei, ah, tá legal, de lado. Porque a camisa dei pra ele, ele tirou a dele, deu pra mim, dei a mão pra ele. Ele falou, obrigado e tal, e saiu. Quando eu abri, eu não li, cara. Eu tava querendo ser o artilheiro da Copa do Mundo do ano antes. E eu fazendo o cara esperar lá, ele tava de agasalho, rapaz. Depois de defender o Torino e o Porto, o encontro com a maior torcida do país. Bom, eu recebi uma proposta do Flamengo, inclusive, que eu tinha parado de jogar. No Flamengo e... Aí eu vim correndo, né? Pro Flamengo, pra Gávea, sair do Porto, de um lugar frio, pegar um calor do rio. Rapaz, quando eu cheguei num aeroporto, que eu saí do negócio ali, quando eu vi, tinha um monte de torcida do Flamengo. Me carregava no colo, eu falei, porra, onde eu vim parar, cara? Aqui o negócio é confuso, né? Aqui a coisa é mais embaixo. Três, quatro dias depois, teve o lançamento da festa, um coquetel, do jogo de espirida do Zico do Flamengo, no Maracanã. E eu fui lá. Primeira vez que eu tive contato com ele, na época, eu falei, ó, Zico, pô, eu tô vindo aí, falei, obviamente, jamais serei o que você foi, não quero ser. A única coisa que eu te falo é que eu vou fazer de tudo pra honrar um pouco do seu nome aqui dentro, né? Se você soubesse as coisas que ele me falou na época, rapaz, a pessoa que ele é, a força que ele deu, o tiro peso das tuas costas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era, você é você, eu fui eu. Edu vestiria ainda a camisa do Santos e do Palmeiras, clube onde viveu uma das maiores decepções da carreira. Eu tava muito bem, eu tinha uma consideração muito grande por todos. Uma segunda-feira nós íamos pra pré-temporada, pra resumir um pouco tudo o que aconteceu. Nós íamos pra pré-temporada em Atibaia, o diretor me ligou e falou, Edu, muito obrigado pelos seus préstamos e você não faz mais parte do grupo do Palmeiras. É duro você mandar um dos melhores funcionários sair embora. Qual é o motivo que você vai mandar? Isso te intriga até hoje? Até hoje, até hoje eu fico, quando você me faz essa pergunta, eu fico perguntando aqui dentro, por que que eu saí do Palmeiras? Nem sempre é possível ter todas as respostas. O certo é que essa nova geração corre atrás de emoções parecidas com aquelas vividas por Edu Manongol. O Edu foi vitorioso na sua carreira como jogador e como treinador ele tem o mesmo espírito vencedor que passa isso pra gente e é o que ele tá tentando passar pra gente, mostrando que como ele foi, a gente também pode ser, nós vamos passar por tudo que ele passou e que com muita dedicação a gente vai conseguir também. O que você não quer nem falar, tem que pegar os garotos, eles são os campeões aqui. O que você lembrou disso aqui, Edu, tão pouco tempo dirigindo o time, ensinando... 85, cara, que eu não consegui ganhar pela portuguesa, graças a Deus ganhei hoje. É campeão! É campeão! É campeão!